Você quer viver bem, bandida eu tô zen Você me dá buceta em troca de nota de cem Quando, quando, quando o patrão passou E tu ficou me querendo Quando o patrão passou E tu ficou me querendo Mas eu vou te falar Como a firma funciona Primeiro tem que ser gatamente blindada e boa de cama Depois o segundo passo Não pode se apaixonar Nessa matéria sou professor Quanto de me aventurar E se ficou comigo Por causa de luxo e caro de dinheiro Terceiro passo lancei Criar fica por interesse O meu sonho desceu Isso não sai da minha cabeça Se tu quer viver de luxo Eu quero viver com menos buceta Eu não sou nenhum cafajeste Mas eu sei que a mente se brinda O meu trocado não dói No poder da minha justiça Você quer viver bem, bandida eu tô zen Você me dá buceta em troca de nota de 100 Onde dá eu tô bem, eu quero ficar zen Você me dá buceta em troca de nota de 100 Tu quer andar de carro, de moto na garupa E empinar o bumbum, sentir ventinho na tua nuca Tu quer andar de carro, de moto na minha garupa E empinar o bumbum, sentir novento na nuca Você quer viver bem, onde dá eu tô zen Você me dá buceta em troca de nota de 100 Onde dá eu tô bem, eu quero ficar zen Você me dá buceta em troca de nota de 100 Onde dá eu tô bem, eu quero ficar zen Você me dá buceta em troca de nota de 100 A CIDADE NO BRASIL